Não sei não, não é só... Amigos do Portal JC 24 Horas, desde o início da tarde, o finalzinho do dia, final da manhã, aliás, nós começamos a receber informações sobre a possível morte da radialista Helena Chagas, radialista floreanense, que durante um tempo atuou aqui na comunicação da nossa cidade. Infelizmente, é verdade, o fato foi confirmado, nós estamos aqui em contato com a família, no caso, a irmã e o irmão. A grande luta, a grande batalha nesse momento é para trazer o corpo da Helena Chagas aqui para a cidade de Floriano, para que ela possa ser aceptada aqui com a presença da família e dos inúmeros amigos que ela construiu ao longo de sua vida. Então fica aí o chamamento para os amigos da Helena, a família está vendo aqui a questão de despesas e tudo mais, já procurou alguma forma de apoio, porque nessas horas precisa-se de apoio, sim, e nós vamos ver aqui uma maneira de fazer, certo? A gente só pede que os amigos aí fiquem na expectativa de uma maneira como somar com a família e com os amigos nessa hora de dificuldade e de dor. E nós temos aqui um contato com o pessoal da família, vocês podem daqui a pouco fazer um contato aí com a gente para que vocês possam ver a maneira de somar nessa luta. Então, infelizmente, confirmado, o corpo está no IML, estamos vendo aqui a possibilidade de fazer o traslado aqui para a cidade de Floriano e nós vamos conseguir, em primeiro lugar, porque Deus quer. Segundo, porque a Helena construiu um leque de amizades muito grande aqui na cidade de Floriano, além de ser uma comunicadora de primeira grandeza, é uma amiga, é uma pessoa gente fina, muita gente gostava dela, gosta. Então, com certeza, a família não vai estar sozinha nessa luta, não. Tá bom, pessoal? Vamos agora encerrar aqui esse ao vivo, vamos manter o contato aqui com o pessoal lá de Feira de Santana para ver como fazer, para trazer. E com certeza, estamos prestando apoio a todos vocês e a maneira nós vamos dizer ainda hoje. Tá bem? Portal JC, 24 horas com você.